Música Fala galera gente, Flurnari e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em minigame, vamos jogar umas partidas de Bad Wars Tô com a K, vai lá K Fala galera, beleza eu com vocês, aqui a K e vamos para a partida de Bad Wars Isso aí, já metralha o like aí que esse apoio é importante pra caramba Se vocês estão curtindo os vídeos de minigame, vamos procurar umas partidas e já voltamos aí Go go Aí galera, começou aqui, beleza, vamos ver se a gente vai dar certo Certo ou não? Sorte Sorte Certo de altos 500 Certo, já deu que a gente tá no mesmo time Sim Nossa, juntar tijolho e tentar chegar, tem só 3, será nosso time ou será que o quarto alimento tá invisível? Pior que eu não sei, tô vendo só você e esse carinha de arco-íris Eu vou fazendo a ponte enquanto isso Beleza, tô dando pra pegar a Iron Vixe, eu não tô conseguindo... tá bugado aqui pra mim, eu acho Consegui pegar um Iron agora Não, não tô conseguindo comprar bloco, acho que eu tô bugado Travou? Não consigo pegar mais os blocos, aí destravou Que medo Deixa eu ver se agora vai Não vai Tô pegando aqui os blocos Vixe, eu não consigo entrar em nenhuma... Fada no que? É, eu não consigo clicar, tipo, como se eu selecionasse, mas não entrasse na opção Oxi Vixe, cara, vou ter que jogar os itens pra você Joga aí, que eu vou comprando Nossa senhora, sumiu meus itens, agora veio tudo na minha mão aqui, ó Você comprou isso? Não, é o menu dele, veio pra mim Meu Deus do céu Pera aí, tô pegando o centro de bloco, eu vou fazer o ataque aéreo Beleza Eu não vou nem pegar bloco, porque eu tô até com medo do que vai acontecer Mas eu tenho uma picareta de... Dima Beleza Tudo errado, meu Deus do céu, tá tudo bugado isso daqui Tá, o cara... Ah, o cara já tá fazendo aqui, ó É, mas tá meio estranho a ponte que ele que morreu É, ele tá fazendo uma ponte meio esquisita, que isso? Ele morreu Ele caiu com tudo Mano, eu tô entendendo isso Boa sorte O futuro da partida está em suas mãos Com licença Beleza, vai Vou fazer Ih, não dá pra fazer Quer que eu quebro? É pro outro lado, viu? Não é pra cá, não? Não, isso aí sim, tô fazendo pra tu subir Valeu Ou tu consegue subir? Tu tem bloco? Não Ah! Não, não acredito Eu não consigo subir Calma aí, eu faço aqui, eu faço aqui Vê se eu consigo jogar bloco pra você Pega aí Pera aí, não joga não Deixa eu ver Não consigo pegar Foi, vê se apareceu aí Não, não aparece, tá tudo bugado no inventário Desfoneceu os blocos todos Valeu Valeu Perdi Não, o tenso é que eu tenho que fazer aqui também, né? Aqui Aí, só mais duas Nossa senhora Vai ter que descer Aí Vai ter que descer tudo Aí Pronto Já era, valeu Nossa senhora, mano Não, vou ter que buscar mais bloco, né? Esse bloco tá aqui, não dá pra chegar lá não O pior é que o cara pegou todos os tijolos Ih, ele morreu de novo Morreu, pegando os itens e morrendo Ah, daqui a pouco para de dar o tijolo e já era Pois é Que bugs Deixa eu pegar logo o tijolo tudo aqui Vou fazer mais uns Dois packs de bloco, acho que dá Beleza Vai Acho que uns três packs dá bom, né? Eu acho que dá Ainda mais porque agora a gente tá alto Acho que o problema seria mais subir Tá, beleza Então vamos que vamos Tava com quantos packs? Tendo por terceiro Por quarto agora Pronto, isso que dá Aí, bora Não tem ninguém no meio Tem ninguém no meio? Não Ih, o cara saiu do jogo, viu? O cara do nosso time Desistiu Veio só pra pegar bloco Tristeza Só pra morrer Tô indo Vai lá, caça, salve o dia Não posso cair Vou até no shift aqui Tô com muito bloco Eu acho que não vai gerar mais agora, não Ah, não vou nem adianta tentar pegar Porque vai sumir tudo Sim Que triste Fazendo Vai lá, tô te acompanhando Ah, o Turo Acho que tá de boa pra chegar lá atacando Sim Deixa eu ver se eles tão fazendo Nossa, ninguém lá fez nada ainda Acho que tão só protegendo, viu? Nossa Opa Pra mim, eles já estavam no meio Já pegando tudo e voltando Ninguém no meio ainda Peraí Deixa eu ver uma coisa Natal Já é Natal O que? Nossa Apareceu 64 blocos aqui pra mim Sério? Aham Poxa, tá com um pouquinho de atraso isso aí, né? Né? Oroco Oroco mesmo Ah, o cara vindo aqui, ó Embaixo Embaixo? Cuidado Bora Nossa, ele nem viu Dá pra usar a ponte dele se você quiser Verdade Não, mas vamos pelo alto mesmo Que eu tenho que subir Beleza Qualquer coisa eu tenho um bloco se precisar Beleza Aqui E o alto aqui Eita Eita Cuidado Cuidado Você bugou Você bugou Aí Botei Meu Deus do céu Olha, eu acho Não sei Pra mim o cara Ele tá sozinho no time Só que Acho que ele abandonou a cama É isso que eu falo Aí Não dá pra ver se tem gente invisível aqui ou não Cai, cai, cai Você consegue continuar? Eu caí Tô aqui embaixo Então, continua aí Subindo, subindo, subindo Vai aí que eu proteger se o cara vier Subindo, subindo Ih Ele tá subindo as nossas pontes Sério? Boa sorte Destrói Já era Deixa eu ver Lutando contra fantasmas Uau Né E bugados Cadê ele? Já encontrou ele? Tô tentando descobrir pra onde que ele foi Ele foi pra nossa cama Ixi Maria Calma Deixa eu fazer o remendo aqui A gente protegeu a cama? Não, né? Não Nossa Tô vendo ele Tô vendo ele lá Tô indo atrás Ele tá indo pra nossa cama Tô indo atrás Ou indo embora O bom é que a gente não precisou pro lado aí É só eu continuar Deixa eu ver Ele tá perdido Ele não tá conseguindo Ele não sabe nem o que que tá acontecendo Será que está Ah, ele quebrou metade da ponte Cuidado Matei Eu acho Ganhamos Caraca Deu sorte Sorte, sorte, sorte Galera Galera, mas é isso aí A gente vai encerrar aqui Que tá meio bugado A gente tava tentando pegar outras E também tá muito bugado Não sei o que tá rolando Mas Metralhe o like aí Se vocês querem mais vídeo de minigame Assim que tiver tranquilo A gente tenta trazer mais aqui E Cara, já manda o time pra todo mundo E é isso aí galera Vamos apoiar Deixando o like Zó maroto Compartilhe com os amigos É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Valeu por ter salvo lá Eu tava muito bugado Meu Deus do céu Mas é isso Na descrição do local Da cá Só passa lá E se inscrever Quem não conhece E Se não for inscrito aqui também Se inscreve aí Marca o sino E segue no Twitter Por enquanto é só A gente vai no Nessa E nos falamos nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Tchau Tchau Tchau